E aí, rapaziada, aqui quem tá falando é o Coringa Só tô passando pra convidar geral Dia 6 de junho, aniversário da rapaziada da JM Surf Sabe aonde? Tô chegando, hein? Alô, rapaziada de Fortaleza Avisa pro super-herói Que nós continua pesadão Essa é a gangue do Coringa Os moleque é tudo vilão É só palhaço tenebroso Que não tá de brincadeira É dia 6 de junho Coringa e Fortaleza Tá em choque? Liga pro Batman, sabe por quê? Penino de cobra, pra nós é drink Falou, rapaziada da JM Surf Tô chegando Tá em choque, liga pro Batman